Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou te ensinar um remédio caseiro para o seu cachorro caso ele seja mordido por uma cobra. Você vai estar prevenido caso isso aconteça e o melhor de tudo, você não vai perder o seu cachorro. Muito fácil com apenas dois ingredientes. Sejam todos bem-vindos, esse é o canal Pesca e Caça. Se você gosta de caçar, é normal estar exposto aos perigos que são encontrados no meio do mato. E uma das coisas mais temidas pelos caçadores com toda certeza são as cobras de diversos tipos. Se você também tem esse medo, deixe aqui nos comentários quais tipos de cobras é mais comum na sua região. Voltando ao assunto, isso porque esses animais oferecem graves riscos à saúde do animal caso sejam mordidos. Considerando a distância do local de caça até um veterinário, é quase certo que o seu animal estará morto. Então como salvar seu cachorro de uma picada de cobra? Você vai precisar de apenas dois ingredientes. Fel de paca, que fica bem no fígado da paca, e cachaça. Prepara uma garrafinha para poder fazer a mistura desses dois ingredientes. E uma garrafinha como essa, você adiciona a cachaça até ela ficar quase cheia, deixando apenas o espaço para você colocar o fel da paca. Em seguida, pegue o fel e adicione também a garrafinha, fazendo assim então a mistura. Agora é só fechar, balançar um pouco e já está pronto. O seu remédio caseiro, em caso seu cachorro seja mordido por uma cobra. Galera, essa receita não garante a cura total do seu animal, mas aumenta a vitalidade do seu cachorro, dando condições de você levar ele até um veterinário. Uma vez eu estava caçando com um amigo, e a cascavel mordeu a cachorra dele, e na hora ele deu esse remédio a ela, e ela sobreviveu. Ele não chegou a levar ela para o veterinário devido às condições financeiras, que não dava infelizmente. Mas a cachorra sobreviveu. Se você já conhecia essa receita, escreva aqui nos comentários que funcionou com você. Ou se você tem outro remédio que ajuda a salvar nosso cachorro, deixe aqui nos comentários. Galera, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, curte esse vídeo para mim saber que você gostou, e qualquer dúvida deixe aí nos comentários. Tamo junto, é nóis.